De volta com o nosso Você Bonito. Vocês estão acompanhando aí muitas novidades aqui na TV Gazeta, né? Aguardem! Muitas, muitas novidades, inclusive a mudança do nosso logo. Tá tudo lindo, né? Feito especialmente pra vocês. Mas agora é o seguinte, a gente vai pro nosso prato de hoje, que tá uma delícia. Sabe aquele prato rápido, que você tem todos os ingredientes em casa? Presta atenção. Batata assada, recheada. Você tá vendo aqui em cima? Parece bacon, né? Mas eu garanto pra vocês que bacon não é bacon, não entra no Você Bonita. Mas é uma dica muito legal de bacon fake. Quem vai ensinar essa batata maravilhosa, querida? Cuca! Seja bem-vinda! Boa tarde! Tá linda, colorida? Obrigada, você é linda como sempre. Adorei! E você tá bem? Um pouquinho resfriada só. Um pouquinho resfriada, né? Entendi, mas vai passar. Vai passar. Principalmente com essas recheques que você faz. Já levantei da cama, né? Isso, tá tudo bem. Suquinho de couve de manhã. Você viu? Bastante vitamina, né? É isso mesmo, que nem a gente fala aqui no programa. Eu tomo todo dia, viu, Carol? Você toma todo dia suco de couve? Quase todo dia, eu adoro. Olha que legal. É bem gostoso. Você faz o gelinho de couve, né? Porque você bater todo dia, você acaba, né? É, então... Então eu deixo pronto o gelinho de couve e vai que vai. Olha que bacana. E hoje é um dia bom, hein, Carol? Não é exatamente um ano, mas foi a segunda-feira, depois do carnaval do ano passado, que eu resolvi entrar na dieta. Sério? Eu tava com 15 quilos, que igual eu contei daquela vez. A mais. Daí fiz o Instagram, o arroba do Cã, receitas, beijo pra todo mundo que tá assistindo a gente, viu? E tem um ano, então. Um ano. Mudei a vida toda, né? Olha que legal, a gente tá vendendo. Mudei a alimentação, fiz dieta, descobri que era celíaca, não como mais glúten, deu uma virada de ponta cabeça na vida. E essa é uma fonte de carboidrato bacana que você colocou na sua vida, né? Boa. É uma boa fonte, não tem glúten. Aqui, ó, já tô refogando uma carninha que a gente... Olha, foda-se. Olha que delícia, a gente tá um perfume delicioso, porque é o seguinte, você vai fazer... Eu só refoguei na água, né? Na água, a carninha na água, porque ela vai fazer dois sabores de batata. É. Vamos começando, então, Cuca? Vamos começar. Vamos lá. É muito fácil... Onde colocaram? Ó, é a batata, Carol, na verdade é rápida de fazer, mas é assim, ela demora um pouquinho no forno. Então, põe no forno, vai tomar banho, vai fazer o que tem que fazer e volta, tá? Quanto tempo, mais ou menos, de forno? 40 minutinhos. Então, você vai pegar a batata, lavada, eu já lavei essa, tá? Enrola. Tá. E põe na forma e vai pro forno, não tem erro, tipo, vou só colocar aqui, já tem uma coisinha aqui, já tirando. Quanto tempo você deixou? 40 minutos. 40. A batata já fica pronta, pode deixar 40, 45, mas enquanto isso, eu já vou adiantando. O bacon fake é feito assim, você pega uma fatia de peito de peru, micro-ondas. Então, bacon fake, hein, gente? Uma fatia de peito de peru. Micro-ondas. Tá. Um minuto e meio. Só isso? Só. E tá pronto o bacon fake? E tá pronto, experimenta, Carol, eu sei que você gosta de provando, eu tô com fofinho. Ai, 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 ai. Nossa, ele é crocantíssimo. É, é um crocantinho, então fica bem legal. Nossa. Não dá pra enganar bem? Gente, é muito bom. É bem bom. Só que é petisco, se eu botar isso aí, eu vou de petisco. Ótimo, né? É uma delícia, né? A batata, como eu sei que vai surgir uma perguntinha aí no seu Twitter daqui a pouco, ah, pode colocar no micro-ondas. Ontem eu fiquei testando em casa o que a gente podia fazer pra acelerar o tempo das pessoas. E aí? Fica uma porcaria, tá, gente? Não rola. No micro-ondas, ela até fica molinha, mas só que ela acaba ficando murcha a casca, então não é legal, tá? Tá. Então, ó, a batata já tá cozida por dentro. A gente só vai esperar o bacon sair dali, porque daí você começa a cavar essa batata pra fazer aquele recheio. Você vai tirando o recheio dela, que eu vou usar o mesmo potinho do bacon pra colocar no micro. Ah, entendi. Ó, acho que tá pronto. Tá quase, hein? Quase, quase. Estamos fazendo ao vivo. E aí a gente pode fazer a batata recheada igual aquela que você colocou ali e também uma de estrogonofe. Estrogonofe, eu já vou adiantando aqui, eu vou só tirar esse recheinho. Tá. E aí a gente, você vai usar e vai misturar. Eu vou usar pra fazer o recheio dela. Imagina jogar fora uma batatona dessa. A gente pode fazer com batata doce, Cuca? Então, isso que eu ia falar. Tem essa possibilidade. Olha, esse vidro de vocês acabou... Quebrou? É. Não tem problema. Vamos lá. Será que... Ju, você consegue um potinho desse pra gente? Por favor. Gente, esse vidro não era... Mas ó, já saiu. Mas deixa eu mostrar isso. Saiu uma... Olha como fica, ele fica igual o bacon. Totalmente desidratado. Daí como você faz? Até o perfuminho? É. Daí o que você faz? Você vai quebrando assim, né? Entendi. No tamanho que você quiser. Se quiser fazer petisco igual você falou, ele lembra aquele salgadinho de bacon. Lembra? É, lembra. Então, daí ele vai ficar assim. Fica uma delícia. Se quiser experimentar. Entendi. Deixa eu ver mais um pedaço. Então, enquanto a Juju vai pegando pra gente... Hum. Ah. Negócio, ó. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou dar um recado e eu... Gente, eu vou parar de comer isso aqui. Eu vou adiantando o estrogonofe. Tá. Pra Juju trazer o potinho. Já volto, porque ela precisa fazer o potinho, senão não dá certo. Esse aqui dá pra ir adiantando, ó, Carol. Dá. Eu já fiz a carne. A Carol viu, eu não usei óleo, nada. Eu só coloquei água na panela. Ela grelhou na água. Grelhei na água. Não precisa colocar óleo. Se quiser, só dá uma untadinha, gente. Não é pra jogar um monte, não. Tá. É um estrogonofe, light. Você vai colocar molho de tomate. Molho de tomate é aqueles... Eu não uso aqueles já temperados, sabe, Carol? Eu pego. Pode ser aquele pelado ou você pode fazer com tomate natural lá no blog do Projeto Mestre Cuca. Tem várias receitinhas. Então você põe um pouquinho de molho. Tá. Um pouquinho da mostarda. Uhum. Ai, que delícia, gente. Hum, muito bom. E no lugar do creme de leite... O que você usa? A gente usa o requeijão zero, se quiser zero gordura. Já existe o zero, zero, né? Ou light, se quiser um pouquinho mais de sabor. Então a gente faz esse... Ai, que lindo que foi isso. Já tirei o miolo da batata com a colher. Já tá no micro-ondas a batata. Um pouquinho de queijo mussarela. Um pouquinho de requeijão pra derreter. Um minutinho no micro-ondas. Só pra derreter. Só pra derreter. Ai, mas vamos colocar esse estrogonofe. Menina, tá com uma cara ótima. Vamos fazer meio a meio, que a gente tá com ridinha no tempo, né? Vamos no meio a meio. O estrogonofe, pra quem não viu, tava lá no Merchan, a gente só colocou a carne frita na água, depois um pouquinho de molho de tomate natural, sem ser condimentado. Isso. Mostarda e requeijão zero. Isso. E agora a gente vai rechear essa metadinha da batata. Com estrogonofe. Com estrogonofe. A gente não vê no shopping essas batatas rechadas? Sim! Eu faço adaptação de receita de tudo quanto é coisa gorda que eu vejo por aí. E pra versãozinha light. Olha que legal. Esse é um prato completo, tem proteína, tem carboidrato. Exatamente. Quer colocar um franguinho desfiado? Você gosta de comer batata doce com frango? Fica maravilhoso. Daí joga o requeijãozinho, né? Zero, zero. Pra ficar mais... Vamos tirar o recheio? Ótimo, adorei essa ideia. E agora esse recheio do outro lado. Esse recheio, olha, desculpa, Carol, mas é o meu preferido. Menina, como fica bonito isso. Ai, fica uma delícia. Então é a batata, o queijinho. Batata, o queijinho. Olha como ele fica puxentinho, ó. Ui, arrasou! Daí a batata. Nossa, Cuca. Nossa, quem tá com fome aí? O recheio. Olha que delícia. Nossa! Pode colocar um queijinho branco, queijo cottage, o que quiser. Pode colocar o que quiser, né? Tá. O que achar que deve na sua dietinha, no seu dia a dia. Agora eu quero que você convide todo mundo pra ir lá curtir no Instagram, o seu site. Faça tudo pra todo mundo, Cuca. Olha, e o site, eu tô fazendo um site novo, Carol. É, mas continua Projeto Cuca. Projeto Mestre Cuca é o meu blog. É muito fácil, só jogar no Google, é o primeiro que aparece. Projeto Mestre Cuca. O Instagram é arroba do Cã Receitas com o K. Isso. Do Cã Receitas sou eu, esse cara sou eu. Tem lá no meu Insta, que eu sigo a Cuca faz tempo e eu adoro as receitas. Olha isso, com o bacon fake, gente. É uma batata, olha, é um prato completo. Vamos botar? Carol, você vai pensar dessa vez, né? Eu vou esmentar tudo. Vamos botar no prato. Vamos colocar aqui. Então, você já experimenta. www.projeto-mestre-cuca. Hoje, se colocar lá no nosso... No Google é o primeiro que aparece. Vamos sentar na nossa mesinha, então? Cuca, você arrasa. Vocês viram que ela ainda fez? Rapidinho. Rapidíssima. Falei pra você. Senta aqui do meu lado. Vamos lá. Deixa eu colocar só esse negocinho pra cá. Seguinte, amanhã a gente volta. Obrigada pelo carinho, obrigada pela companhia sempre. Um beijo pra vocês e agora eu vou me jogar nessa batata. Faço mesmo, é bem rápido. Beijo. Deixa eu te agradecer. Beijo. Até amanhã. Até amanhã. Nossa, deixa eu ver o que eu vou comer aqui. Em frente a novos desafios com Sofia Reis no Eu Nunca. Estreia nesta quarta, 11h30 da noite. Assista agora Mulheres.